Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem e vamos de vídeo fazer esse chinelinho lindo, lindo, lindo de bonito que eu já ensinei, não, já postei um vídeo, né, desse chinelo, falando para vocês que ia ensinar para vocês fazerem, né, que é esse cabidal lindo, lindo de bonito, tá bom? Só não vou ensinar hoje, é vocês costurar, quase que não sai, costurar no chinelo, tá bom? Porque em outros vídeos eu já ensinei costurar esses cabidais, lindo, lindo de bonito, aí eu vou ensinar a fazer a florzinha e fazer essa manta, né, que é o cabidal para vocês porem no chinelo que fica lindo de bonito, tá bom meus amores? E não esqueça de se inscrever no meu canal, quem não é inscrito, deixar o seu like, compartilhar, comentar, tá bom meus amores? E quero agradecer também quem já se inscreveu, tá bom? E vamos aos materiais, né, vamos lá. Então, vamos precisar de nalho 030, de ponta, alicate de ponta, alicate de cortar ou tesoura, pérola número 10, cristal número 10, pérola número 6 e pérola número 4, agulha de número 7 ou 12, que dá para trabalhar com elas tranquila, tá bom? E vamos começar pela manta, que é essa manta aqui, ó. Vamos começar por ela, certo? Aqui eu já estou com a agulha e minha linha já está aqui. Então, vamos lá. Vamos começar pela manta, então, vamos fazer uma cabecinha de Mickey, precisar de 3, 4 pérola aqui. 4 pérola. Vou fazer essa laçadinha aqui, que vocês já estão acostumados, vem fazer em outros vídeos, em outras aulas que eu estou ensinando a fazer, certo? Vou fazer essa amarradinha aqui, ó. Pera aí, que ela entrou no lugarzinho errado aqui, pera aí. Então, tirei, tá resolvido, então, vamos para a laçadinha aqui, ó, 1, 2 e 3 e puxa. E dá mais um, um nozinho aqui, ó, 3 laçadinha e um nozinho. Aqui, ó, corto o excesso. E aí, vem aqui, ó, a cabecinha de Mickey está pronta. Puxo aqui. 1, 2 e 3. Está saindo a linha desse lado. Eu venho com a minha agulha aqui. E puxo. Ficou assim. Dou uma viradinha aqui, ó. Pra facilitar. Pra subir com a minha agulha desse lado aqui. Nas duas pérolas, ó. E puxo. Ficando assim. Um. Dois. E três. Mais uma vez. Tá saindo desse lado. Venho pra esse lado. Saiu aqui, né? Eu dou uma viradinha aqui, ó. Só uma viradinha. Tá? Só uma viradinha. E sempre apertando pra ela ficar bem justinha aqui, ó. E subo nessas duas pérolinhas aqui, ó. Mais uma vez, puxando e acertando elas. Pra elas ficarem bem certinhas. E assim, eu vou fazer uma quantidade até chegar onde eu quero. Aqui, ó. Entro com a minha agulha aqui. E puxo. Puxei, ficando assim. Viro com a minha perolinha aqui, ó. Subo nessas duas. Ó. Dou uma apertadinha. E assim, eu vou fazer uma quantidade de dezesseis fileirinhas. Dezesseis pérola contando aqui do meio, certo? A gente sempre conta aqui, ó. Desse meio aqui, ó. A perolinha do meio, tá? Vai contando uma, duas, ó. Aqui do meio. Uma, duas, três, quatro. Até chegar ao dezesseis. Essa fileirinha com dezesseis. Tá bom? Eu vou dar uma adiantada aqui no vídeo. E duas. E três. Tão ficando assim. Tem que estar sempre, sempre bem arrumadinha. Aí, ó. Sobe aqui nessas duas. Sempre apertando. Puxei. Dou uma viradinha aqui, ó. E puxando. Eu vou fazendo isso até chegar o final. Até chegar ao finalzinho dela. E uma. Dois. E três pélulas. Está saindo desse lado. Vem com a minha agulha. Aqui. Puxei. Puxei. Viro assim. Para facilitar, ó. Subo aqui. Ó. Uma. Duas. Puxei. Mais três pérola. Está saindo desse lado. Certo? Venho desse lado aqui. Puxo. Virei. Virei. Subo nas duas pérolas. Assim. Então, cheguei aqui. A quantidade de dezesseis. A fileirinha. Estou com a minha linha saindo aqui, ó. Desse lado aqui. Certo? Eu vou descer com a agulha aqui, ó. Descer com a agulha aqui. O que é para fazer. Uma viradinha aqui, ó. Ó. Saiu aqui desse lado, está vendo? Vou pôr mais três. Três pérolas. Ó. Três pérolas. Aqui, ó. Três pérolas, está vendo? Está desse lado aqui, né? Saindo desse lado de cá, ó. Então, eu vou vir com a minha agulha. Entro nessa pérola aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar bem direitinho aqui a vocês. Entro nessa pérola. Está vendo que está para cima, ó. Nela. E na segunda, ó. Entrei nessa daqui. E na segunda, ó. Assim. E puxo. Está vendo aqui como é que ela ficou? Agora, eu vou continuar com duas pérolas. No começo, foram três. Agora, são com duas pérolas, tá, meus amores? Aqui, ó. Deixa eu achar o buraco da bichinha. Ó. São duas. Então, ó. Saindo a agulha, a linha aqui no meio, ó. Está vendo aqui onde está saindo? Sai aqui no meio. Então, eu vou descer com a minha agulha. Nessa pérola. Nessa, e já vou sair na terceira. Ó. Não é nessa parte aqui de cima, não. É nessa aqui, ó. Uma. E duas. Ó. E três. Assim, ó. Puxei. Puxei. E ela vai tomando esse formato aqui, ó. Está vendo aqui? Então, ela saiu aqui no meio, ó. Venho com mais duas pérolas. Desço. 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 Aqui, ó. Deixa eu puxar a pérola pra vocês verem melhor. Ó. Desço aqui, ó. Uma. Duas. E já pego a terceira aqui na frente, ó. E ela vai ficando assim. Linda de bonito, tá vendo? A manta. Mais duas pérolas. Aí, desço aqui, ó. Uma. Duas. E três. Sempre do mesmo jeito até o final. Do mesmo jeitinho até o final. Tá vendo? Saí aqui, ó. Essa parte aqui. Nessa bolinha aqui. Vou vir com mais duas pérolas. Aqui, ó. Cadê o buraquinho delas? Uma pérola. E duas. O bicho difícil pra mim, ó. Duas pérolas. Desço aqui. Primeira. Segunda. E terceira. Puxei. A perninha da minha linha já tá ficando aqui, tá? E ela vai tomando esse formato, ó. Ela fica certinha. Mais duas pérolas. Desço na primeira. Segunda. Já saio na terceira pérolinha aqui, ó. Enquanto eu estou fazendo isso aqui, vou explicar uma coisinha pra vocês. É... Às vezes vocês perguntam quanto eu posso vender esse chinelinho. Né? E vou dizer pra vocês o que vocês vão gastar. Ó. Saiu aqui no meio. Vou pegar uma, duas e três lá na frente, ó. Desço aqui. Nunca é na primeira aqui, não. Ó. É nessa aqui, ó. Uma, duas e três lá na frente, ó. Então, vocês gastam, no máximo, 30 reais pra fazer esse chinelo. Certo? No máximo, você gasta 30 reais pra fazer esse chinelo. Bom, tô falando mais ou menos pelo que eu gasto aqui. Eu não gasto mais que isso. São duas pérolas. Aí é na três. Então, você pode vender... De 75 a 80 reais um chinelinho desse. Tá? E vende muito bem. É um chinelo bem trabalhado. E temos que valorizar o nosso trabalho. Tá bom, meus amores? Então, o que dá pra vocês vender, tranquilo mesmo, de 75 a 80 reais. Olha. Aí, a primeira, a segunda e a terceira. Né? Que já sai aqui na frente. E ela vai ficando esse tapetinho aqui lindo de bonito. Vou adiantar aqui um pouco. Estamos chegando aqui no final. Duas perolinhas. Aqui, ó. Desço aqui um. E dois. Cadê o buraquinho? Aqui, ó. Vou com dois, tá? Porque eu já vou sair aqui, ó. Pra fazer a outra viradinha. E venho. Ó. Aqui, ó. Que é pra fazer a terceira viradinha, certo? Aí, como é o começo de cabecinha de Mickey, vamos com três pérolas. Só esse começo. Aqui, ó. Nessa primeirinha aqui, ó. Pego ela e mais um aqui na frente, tá? Só o começo, que é um pouquinho só diferente. Ficando assim, ó. Vamos lá. Um. E dois. Ó. Desço nessa pérola. Nessa já sai na terceira. Aqui, ó. Um. Dois. E o três. Tá vendo? Como ela fica linda de bonita. Certinho. Mais uma pérola. E duas. Puxei. Ela tá saindo aqui no meio. Aí, ó. Vou aqui, ó. Uma. Duas. Sai na terceira aqui na frente. Ó. E vai ficando assim. Vou adiantar. Dois. Aí, ó. Vem aqui, ó. Desço um. E dois. Já sai na terceira aqui na frente. Tá? Mais duas pérolas. Aí, desço aqui. Uma. Duas. E três. Descendo aqui, ó. Ó. Três. Já sai aqui na frente, né? Desce lá. Desce aqui. Aí, desce aqui. Uma. Duas. Já sai na três. Ó. Mais uma pérola. Duas pérolas. Aí, aqui, ó. Desço com a minha agulha aqui. Aqui, ó. Duas. E sai na três lá na frente. Ó. Uma. Duas. Sai na três. Mais duas pérolas. Duas. Duas. Desço aqui. Aqui, já sai aqui na frente. Ó. A terceira aqui na frente. Uma. Duas pérolas. Desço aqui. Desço aqui. Aqui, já saio na terceira. Ó. Duas. E saio na terceira. Ó. Mais duas pérolas. Aí, ó. Desço aqui. Passo nessa. Mais nessa aqui. É, ó. Uma. Duas. Saio aqui na frente. Na terceira. Certo? Mais duas pérolas. Desço nessas duas aqui. Ó. Uma. Duas. E pego a terceira lá na frente. Soltou aqui. Aqui, eu desço nessas duas. Cantei aqui. Às vezes tem que dar uma puxadinha, porque a pérola, às vezes ela vem um pouco fechadinha. As duas pérolas. E terço aqui, aqui, ó. Uma. Duas. Aqui, até. Sempre que ela vem um pouco fechadinha, acontece isso, ó. Fui na duas. Já saio aqui nessa três aqui, ó. E vamos saindo até chegar aqui, pra continuar mais a cabecinha de Mickey, certo? Ó. Aí, é nessa aqui em cima, ó. Tá vendo aqui? Vou fazer a cabecinha de Mickey, porque já estamos com a mão de um pouco fechadinha. A manta prontinha. Então, vamos lá. Uma. Duas. E três. Sempre que é o começo, são três perolinhas, ó. Aí, está saindo aqui desse lado, eu venho ao contrário aqui, ó. Tá? E já saio aqui. Ó. Tá? Viro aqui, pra facilitar. Faço isso aqui, ó. E dou uma voltinha aqui, pra ela ficar bem bonitinha, bem amarradinha aqui, ó. Ó. E vou sair aqui, em cima de novo. Então, deu pra vocês verem que agora vai continuar a outra parte aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vai continuar essa parte pra cá. Tá? E aí, ó. Agora, são três, tá? Porque é só... Essa fileirinha aqui, ó. É só essa fileirinha, ó. Então, são com três pérolas. Deixa eu dar espalhadinha nela aqui, porque fica mais fácil de pegar. São três pérolas. E vamos fazer mais uma fileirinha... De cabeça de Mickey, aqui, ó. Virei, pra facilitar. Subo nas duas, ó. Sair aqui em cima. Certo? Então, saiu aqui, ó. Venho pelo outro lado. Dou uma puxadinha aqui, pra ela ficar bem abertadinha. Puxo. Aqui, ó. E vamos lá. Mais uma. E dois. Cadê? Tem umas que vem tacada. Três. Três pérolas. Venho desse lado aqui. Ó. Puxei. Ó. Cadê essa parte aqui? Ficou preso. Viro aqui, pra poder facilitar. Subo com a agulha nas duas. Tá vendo aqui, ó? Mais três pérolas. Mais três pérolas. Três pérolas. Saí desse lado, eu venho desse lado aqui. Puxei. 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 Ó. Puxei. Subo com a agulha nessas duas pérolas. Puxei. Puxei. Dois. 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 Três. Tá saindo a minha linha desse lado. Eu venho. Eu venho ao contrário. Eu venho ao contrário. subo com a agulha nessas duas pérolas. Subo com a agulha nessas duas pérolas. Tá saindo a minha linha desse lado. Vem com a agulha nessas duas pérolas. Vem com a agulha no contrário. Puxei. Subo nas duas aqui. Puxei. 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 E temos dezesseis fileirinhas. Certo? Aí eu cheguei no dezesseis. Então eu vou prender. Aqui eu vou passando aqui ó. Dar mais uma voltinha aqui. Porque eu vou amarrar. Prender a minha pérola aqui ó. Vou dar um nozinho. Um. E dois. Não sei porque tem que esconder o bichinho aqui. Escondi ele aqui. Então ó. Corto o excesso. E tá lindo de bonito o cabidal. Tá bom? Agora vamos fazer a florzinha pra pôr aqui. Agora vamos pra florzinha. dois. E dois. Agora vamos lá pra mais ou menos. Um metro. Um metro e meio de. De malho. Então, e agora vamos fazer o miolinho, com seis perolinhas, número quatro, três, quatro, cinco e seis. Ó, dois, quatro, seis. Então, vou amarrar aqui, ó, esse nozinho e três laçadinhas. Dois, três. Cadê, cadê? Aqui. Parece que esse negócio entrou no buraquinho errado aqui. Não, deixa só eu ver aqui, só consertar ele aqui, que ele entrou onde não era pra entrar. Vamos lá de novo. Ó, que ele tá se arrumando de virar o contrário aqui, ó, passar aqui no outro. Ó, que foi. Agora, laçadinha de três. Um, dois e três. Pelo amor de Deus, vai certinho esse negócio aqui. Aqui, ó. E foi. Foi. Saiu os dois aqui em cima, ó. Tem mais um. Bem apertadinho aqui, corta o excesso. Não precisa esconder o nó. Entra com a agulha aqui, e uma pérolinha. Agora, vamos... Pérola grande, número dez. A pequena. O cristal. Uma pequena. E uma grande. Ficando assim. Deixa eu acertar a minha linha aqui. Aí, ó. Ó. Ela saiu desse lado. Eu entro com a agulha contrária aqui, ó. Já saindo na outra aqui na frente. Aí, subo com a minha agulha na pérola grande. Só na grande, tá? Ó. Venho aqui com a pérola pequena. O cristal. Uma pérola pequena. Uma pérola grande. Desço aqui na outra pérola pequena. Ficando assim. Subo com a minha agulha na pérola grande. Ó. Na grande. Não é na pequena. Só na grande. Puxei. Ela vai ficando assim, linda de bonita. Uma pérola pequena. Um cristal. Uma pérola pequena. Uma pérola grande. Ficando assim. Desço com a minha agulha nessa outra pérola aqui na frente. Na pequenininha. Ó. Deixo essa. Entro nessa aqui. Assim. Puxei. Cadê a bichinha? Aqui, ó. Puxei. E ela vai ficando assim. Subo com a minha agulha. Só na pérola grande. Ó. Puxei. E ela vai ficando linda de bonita. Uma pérola pequena. Um cristal. Uma pérola pequena. Uma pérola grande. Desço. Ó. Tem essa pérola embaixo da pérola grande. Eu entro com a minha agulha na segunda pérola. Pequenininha. Certo? Puxei. E vai ficando nesse formato. Subo com a minha agulha. Na pérola grande. Aqui. Peraí. Tem que segurar aqui. Que elas vão ficando pesadinha. Então subo com a minha agulha, ó. Na pérola grande. E estamos chegando. Mais uma vez. Uma pérola pequena. Um cristal. Uma pequena. E uma grande. Aí tem essa pérola aqui no meio, tá? A do meio, pequenininha. Aí, ó. Já entro na grande. Ó. Aqui. Tem a pequenininha. Já entro na grande. E... Sai lá em cima. E ela vai ficando assim, ó. Aqui vamos fechar. Vai funcionar diferente. Uma pequena. Uma pequena. Um cristal. E uma pequena. Certo? Ficando assim, ó. Quer poder fechar? Essa parte aqui como as outras. Então vou descer com a minha agulha nessa pérola grande. Ó. Desci na pérola grande. E, ó. Pera aí. Desmontou aqui. Só desmontou. Tá tudo encaixadinho. Só desmontou. Aqui, ó. Vou fazer isso aqui pra fechar. Desço na grande. Pego uma pequenininha, ó. Embaixo. Entro na outra grande. Aqui, ó. Já sai lá em cima. Fechou a minha florzinha, certo? Então, ó. Agora. Tá saindo aqui no meio da grande. Vou entrar com a minha agulha na pérola pequena. E vou com cinco pérolinhas dessa aqui, ó. A pequena. Três. Quatro. E cinco. Ó. Tá vendo aqui? Abraço o cristal entrando nessa outra duas pérola pequena aqui, ó. Ó. Entrei nas duas pequenas. Já saí na frente, certo? Aqui. Jesus. Cadê esse negócio aqui? Não pode ficar sobrando aqui. Aqui, ó. Abraçou o cristal, certo? E assim eu vou continuando. Tem um outro vídeo que eu já gravei ensinando é fazer essa florzinha, tá? Quatro. E cinco. Faço a mesma coisa. Vou abraçar esse cristal entrando com a minha agulha nessas duas pérola pequenas. Ó. Mais uma vez. Tá vendo aqui? Que linda. E assim eu vou até o final. Estou chegando na minha última pétalazinha. E vou com mais cinco pérola pequena. Quatro. E cinco pérolas pequenas. Abraço ela aqui, ó. De novo, ó. Certo? Entro nessa pérola pequena. E... Já saio aqui, ó. Vou subir com a minha agulha nas outras pérolinhas aqui, ó. Até descer aqui. Ó. Tá aqui. Eu vou continuar subindo. Ó. Tem duas, tem três. Vou descer, olha. Tá? Desci mais três pérolinhas. Desci bem no meio da pérola grande. Certo? Bem no meio da pérola grande. Vou descer com a minha agulha na pérola grande. Ó. Ó. E vou passar por dentro, ó. Com a minha agulha de uma pérola pequenininha. Só de uma pérola pequenininha. Vocês já vão entender o que eu vou fazer. Deixa eu tentar entrar com a minha agulha dentro de uma pérola pequenininha dessa aqui. A que saiu embaixo da grande, tá vendo? Tá bem embaixo da grande. Ó. Já tinha entrado a agulha e saiu. Aqui, tá vendo aqui? Entrei com a agulha na pequenininha. Puxei minha linha. Aí, agora... Vou fazer o miolinho. Aqui pode ser qualquer cor. Pode ser esse aqui. Como eu não tô com um igual a esse daqui, ó. Ah, não. Tem um aqui, ó. Tem outro potinho aqui, ó. Pra ficar igual, certo? Minha perolinha de número 4, ó. Minha linha tá saindo bem no meio de uma pequena, certo? Eu venho com a minha linha de novo, certinho assim, ó. Vou medir assim, pra ela ficar bem no meio certinho. Entro com a minha agulha e uma pequena assim, ó. Pra ficar no meio certinho. Puxei. Subo com a agulha que eu entrei na pequena, certo? Ó. E ficou bonitinha. Linda de bonita. Tá vendo aí? Então, vou subir com a minha agulha na mesma direção onde ela foi, que é na grande, ó. Na pérola grande. Eita, não entrou. Na pérola grande. Aqui. Por quê? Eu vou aproveitar essa linha pra costurar essa flor aqui. Tá? Eu faço uma medida. Aqui, ó. É só eu segurar aqui. Tá, ó. Mais ou menos no meio. Você faz um cálculo aqui no meio. Ou então, você conta daqui pra cá, ó. Tá? Você faz um cálculo. Ou você conta. Então, você entra com a agulha. Tá vendo a linha? Tá saindo essa pérola grande aqui da florzinha. Você entra com a agulha aqui embaixo, ó. De uma pérola pequena número 6, que é a dessa manta, ó. E vai sair aqui em cima, na grande, ó. Ou seja, vai sair aqui em cima, na grande. Deixa eu entrar aqui certinho. Ó. Você se acha aqui. Que é pra começar a prender. Então, ó. Saiu lá. Certo? Então, ó. Vai entrar de novo na grande. Ó. Prendi ela aqui, certo? Ó. Aí, vou na mesma. Na mesma que tava lá embaixo, ó. Na número 6. Subi aqui pertinho da grande, ó. Por baixo da grande. Entro com a minha agulha de novo, na grande. Olha. Na grande. Segurando. Certo? Acho uma pérola aqui, ó. Número 6. O buraquinho dela na direção. Certo? Vou lá embaixo, ó. Subi aqui, ó. Saí com a minha agulha. Na direção do buraquinho da pérola grande de novo. Certo? Ó. Prendi a minha pérola. Aqui, vamos só prender só essas pérola grandes, certo? Aqui, ó. Vou achar uma pérola aqui embaixo, ó. O número 6. Uma direção que saia pertinho dela. Sempre assim, ó. Aí, entro. Ó. Saiu nas 6 aqui embaixo. Na direção já da pérola grande, ó. Entro na pérola grande. Tá vendo aí? Ó. Já saio. Tá vendo? Ó. Desço. De novo. Ó. Desci, ó. Aí, ó. Subo por baixo de novo. Na mesma direção da pérola grande. Ó. Mesma direção. Então, vou entrar com a minha agulha na pérola grande. Pra ela ficar presa. Deixa eu ver que tem uma linha puxando aqui. É quando prende no lugar errado. Aqui, ó. Agora, venho com a minha linha, ó. Aqui por baixo. Ó. Desço com a minha agulha. Peraí que a linha pegou aqui por baixo de novo. Quando pega, a gente sempre sente, ó. Que puxa aqui, ó. Porque é transparente. Não dá pra enxergar, às vezes, direito, certo? É. Eu acho que sou eu que tenho essa dificuldade. Ó. Saiu aqui embaixo. Ó. Tá vendo aqui? Aí, ó. Já na direção. Ó. Tô segurando. Ó. Ela já sai sempre na direção que a gente quer. Ó. Ó. Sempre na direção. Aqui embaixo. Entro mais uma pérola pequena. Aqui embaixo. Que é a número 6. Que é do tapetinho lá, certo? Da manta. Ó. Aí, entro aqui, ó. Saiu aqui. Eu já vou entrar com a minha agulha na pérola grande. Que eu tô só prendendo. Essas. Grande, ó. Saí na grande, certo? Vou descer. Na mesma direção. Ó. Entro na pérola aqui, ó. Na pequena, com a agulha. E subo na mesma direção da pérola grande. Ó. Na mesma direção da pérola grande. Certo? Aqui, ó. Cadê? Vou com ela aqui de novo. Ó. Só na grande. Na grande e na branca, né, meus amores? Aí, desço. Ó. Na direção da mesma grande. Na direção da mesma pérola grande. Cadê a minha bichinha aqui? Que ela segurou aqui. Pera aí. Se prendeu. Deixa eu achar. Aqui. Aí, venho entrando com a minha agulha nas outras pérolas. Aqui embaixo, ó. Você sempre vai caçando um jeitinho aqui. Tá, meus amores? Isso aqui é jeito. Você se acha. É assim que você cria as coisas. E aí, eu vou entrar com a minha pérola, com a minha agulha. Com a minha agulha. Pera aí. Deixa eu ver onde que ela saiu. Pera aí que eu tenho que segurar aqui, pra linha não sair. Ó. Ela saiu aqui. E aqui ela... Pera aí, ó. Eu vou tirar porque ela entrou só no buraquinho errado. Já vou consertar isso aqui. Já volto. Então. Já tirei o nózinho ali. Que é porque quando fica o nó, a gente percebe que a bichinha fica logo torta. Aí, ó. Saí aqui, ó. Juntinho da grande. Vou entrar com a minha agulha só na pérola grande. Ó. Só na grande. Entre uma outra pequena aqui embaixo, de número 6. Deixa eu achar o buraquinho dela aqui, ó. Ó. Pequena. Subo na direção da grande de novo. Na mesma direção, ó. Que é poder ela ficar bem presa. Deixa eu ver se prendeu alguma coisa aqui que não devia. Isso. A gente sempre sente logo que prendeu porque fica torta. Ó. Aí, desço, ó. Entro em uma outra pérola aqui. Ó. Pera aí. É isso mesmo. Entro em uma outra pérola aqui embaixo. Vou sair na direção da outra grande aqui, ó. É só prender as grandes. Ó. Saí aqui em cima, ó. Na direção da grande. Tá vendo? Ó. Na direção da grande aqui. Vou entrar com a agulha aqui, ó. Na grande. Cadê? Deixa eu achar o buraco dela. Ó. Achei. Saio na frente. Tá vendo? E desço aqui embaixo. Porque, ó. Já prendi todas grandes. Aí, ó. Desço aqui embaixo, ó. Já entro em uma outra pérola. Ó. Ó. Qualquer pérola que fica na direção e que vai ficar certinha, ó. Tá vendo? Ela fica certinha. Então, aqui, eu já posso vir, ó. Escondendo a minha linha, passando por algumas pérolas, ó. Ó. Porque eu já prendi ela. Ó. Tá vendo? Vou escondendo. É, fortalecendo, né? Ó. Essa florzinha aqui. E vou achando os buraquinhos aqui, ó. Ó. Saí aqui. Posso pegar. E dar meu nozinho aqui, ó. Fazer o acabamento final. Certo? Ó. Dei uma laçadinha. Aí, agora, ó. Entrei com a minha agulha de novo, ó. Um. Aí, aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Dois. Ó. Não. Um. Dois. E três. Certo? Ó. E puxo. Ó. Aí, sim. Agora, eu vou esconder esse nó. Certo? Passo por mais algumas perolinhas, se eu quiser, aqui, ó. Ó. Passei. Corto o excesso aqui, ó. Ó. Cadê? 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 Meu bichinho aqui? Parece, ó. E tá pronto o nosso cabidal, ó. Tá vendo? Lindo, lindo de bonito, ó. Tá pronto o nosso cabidal pra você pôr no chinelo slim, que vai ficar muito lindo. E assim, você pode fazer por flete pra vários outros modelinhos. Então, meus amores. Aqui, ó. Lindo de bonito o nosso cabidal, como me pediram. Vou pagar minha dívida, certo, meus amores? E olha só, vou deixar na descrição aqui embaixo o link do fornecedor, o Milton Cortez das Havaianas, certo? Vou deixar o contato dele, tá? Da loja. Deixar tudo certinho aí embaixo, tá bom? E curta o... Curta os meus vídeos, tá bom? Bastante, porque eu vou amar. Deixa o seu like, tudo certinho, tá bom, meus amores? E beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, meus amores.